Fala aí meus queridos, beleza? Gustavo Guerra e The World's Techniques. Hoje é dia de maldade total, hoje é dia de free lessons, vou lhe passar uma ideia na pentatônica de Mi menor com sétima na técnica do sweep, que é uma certeza que vai te ajudar bastante no seu vocabulário, beleza? Então aqui, pensando na pentatônica, nós vamos começar tônica, terça menor, quinta justa, sétima menor e tônica. Primeira palhetada, eu faço cima, baixo, 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 cima. Beleza? O próximo fragmento, nós vamos começar agora na corda de número 5. Quando eu pego 12, 14, 12, 12 e 14, certo? A ideia do sweep está aqui. Então ficou no início lá. Agora o mesmo fragmento, começando na corda de número 4. Certo? Pegando 12, 14, 12, 12 e 15. Agora para finalizar, na corda de número 3, nós vamos pegar 12, 14. Agora na 2, 12 e na 1, 12. E matou aqui na nota Sol. E matou aqui na ela, vamos pegar 13, 5, 1, 12 e 16. Então é isso aí, meus queridos, espero que você tenha gostado dessa Free Lessons Relâmpada. Beleza? Aproveite os seus solos. Então é isso aí, Gustavo Guerran, Underwards Techniques. Legenda Adriana Zanotto